He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ei! Capeta do céu, rapaz! Vai devagar, filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Bah-bah-bah! Ah-ah-ah! O jogo é ser! Não! Pula! 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 Inclusive, os outros O bolheiros são meu! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Quem é? Que bem, irmão, a gente se resolve, rapaz! Aperrei da pé! Ah, ele saiu, ele saiu! 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 Pula! 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 O Um O'Hgutang! O Suerting é o Se 대 ! Que porra é o Se contento? Não sei, como que eu fiquei em pé, porra! É o chupacu, véi! Puxa perna dela avessou, que porra é essa, véi? �ethiN Caralho! Como é que eu me levanto aqui, véi, que ele não quer levantar não Travou as costas? Travou as costas, meu irmão? Pera aí! Vai, qual falou dessa minha baquita! Minhas costas travou, o caralho! E agora? Oh, Cris, o que é isso aqui? Rapaz, que jogo de viada é esse? Um monte de subindo na praia Como é que o cara se levanta? E vem um caba com um pau na mão Que porra é essa aqui, velho? Que jogo de... Como é que levanta, velho? Eu tô com a pedra na mão aqui, eu quero matar alguém com essa pedra, velho Eita, parece que era um macaco Quem é esse cara aqui? Quem é esse cara, velho? Eu tô abaixado, não consigo ver o nick do cara, não, velho Agora pronto, só consegui olhar pra baixo Como é que eu aumento isso, perra? Jesus Cristo, glória, Senhor! Pera aí, deixa eu ir no...